Olá meus amores, sejam bem-vindos a nossa aula de produção de texto A gente vai iniciar com a correção do último conteúdo que foi sobre texto teatral Então vai passar a correção aqui, vocês sintam-se à vontade para pausar caso queiram Assim que acabar a correção a gente inicia o nosso novo e último conteúdo de produção de texto Então fique com as correções Legenda por Sônia Ruberti Bom meus amores, vamos começar o nosso conteúdo sobre receita médica na página 46 e 47 Logo na página 46 tem uma receita mostrando aí E antes tem dizendo que Paula estava se sentindo indisposta e foi ao médico verificar o que poderia ser Ao constatar o que ela tinha, o médico passou-lhe a seguinte receita Então aí na receita, no livro de vocês, vocês podem constatar aqui Na parte de cima nós temos algumas informações da clínica Como o nome da clínica, Clínica Nossa Senhora do Carmo O nome do doutor que atendeu, Dr. Rildo Pelegrim Batista E tem o endereço da clínica, a rua, o número, o bairro, a cidade, CEP e o telefone Logo abaixo nós temos o nome do doutor A indicação que médico ele é, ele é um médico pediatra E tem uma numeração, essa numeração corresponde ao número dele como médico E logo abaixo tem a receita de fato Que é onde ele diz que para Paula Melo dos Santos, 9 anos O F indica que ela é do sexo feminino E diz que do uso oral ela vai ter a cataflã infantil 15 miligramas por ml Tomar duas gotas duas vezes ao dia Uso nasal, sorine, 9 miligramas Aplicar duas gotas em cada narina por 7 dias E as recomendações, né Tomar bastante líquido, evitar esforço físico, não ingerir bebida, gelada E lá embaixo a gente vai ter o carimbo do médico e a assinatura dele Certo? Essas são as especificações que você vai encontrar em uma receita Tá? Então aqui está dizendo que assim como uma receita culinária A receita médica tem a finalidade de instruir a pessoa que recebe, né No caso o paciente, a tratar de uma doença Apenas um médico pode escrever uma receita médica Pois além dos medicamentos a serem utilizados Consta na receita informações como a quantidade de medicamento, né A ser administrada, quantas vezes ao dia E às vezes, né As recomendações adicionais Uma receita médica deve seguir a seguinte estrutura Hospital ou clínica em nome do médico responsável, né Deve estar acostando lá em cima Em seguida o nome do paciente, certo? Tem que estar informando, né Os remédios, a quantidade que o paciente precisará usar E por quanto tempo, tá? E as recomendações adicionais, né Ou seja, os cuidados auxiliares no tratamento da doença, né E por fim, assinatura, data e carimbo Que atuam como registros para comprovar que a receita é verdadeira, tá O médico, ele deve ser claro Quanto à prescrição do medicamento E sua posologia, né No caso é o uso Posologia é o uso Em caso de dúvida, procure sempre esclarecê-las Especialmente a respeito de reações adversas, tá? Então, somente o médico pode receitar determinado medicamento A um paciente, né Porque quando ele está com o paciente Ele vai analisar que problema o paciente tem E algumas outras informações, né Importantes, como se o paciente tem alguma alergia Então, se ele tem alergia a determinada substância Ele não pode tomar certos tipos de medicamento Tudo isso é importante, né Por isso que somente o médico, né Somente numa consulta médica É que se pode gerar uma receita, certo? A atividade de receita médica é da página 48, tá Somente dessa página É a última atividade, tá Vai passar aqui na tela a correção dessa atividade aí E nós encerramos o livro de produção de texto Nesse nosso último conteúdo que foi sobre receita médica, tá Então, meus amores, espero que vocês tenham conseguido aproveitar Os conteúdos de produção de texto Tenham sido produtivos pra vocês, tá Então, meus amores, é isso Um beijo, se cuidem E aí E aí E aí E aí